Mais uma vez, muito bem-vindos ao Estúdio Renault, direto e ao vivo do Salão do Automóvel. Hoje recebendo aqui duas presenças mais do que ilustres. A primeira delas, Marcelo Taz, diretor, jornalista, apresentador, atualmente no Papo de Segunda, junto com Chico Sá, Léo Jaime, João Vicente, escritor, roteirista e engenheiro. E galã. E galã. Mas engenheiro, inclusive. Engenheiro, engenheiro. Eu fiz engenharia civil na Escola Politécnica da Universidade de São Paulo. Do lado do Taz, uma outra figura célebre. Aqui está o cara. Sucesso do YouTube. Um fenômeno. Fabinho da Hornet, 750 mil inscritos atualmente no canal do YouTube. Graças a Deus. Começando, dando um rolé de moto com a CB600F Hornet. Isso. Dar moto para o mundo. Que história é essa, Fabinho? Conta um pouquinho sobre isso. Olha, na verdade, a Hornet era um sonho para mim. E eu fui em busca daquele sonho, né? Muitas pessoas aí acabam desistindo, falam, ah, é uma coisa muito cara, ah, não, é uma coisa muito difícil. Isso aí está na mente de cada um, né? Eu trabalhava em dois empregos, fiz um consórcio que era mais barato do que um financiamento. E aí, comprei a moto, consegui a aquisição da moto. Comecei a simplesmente gravar a emoção que eu sentia em cima de um sonho realizado, que era aquela moto. E aí, tomou uma proporção absurda, cara. Começou a crescer o canal, o pessoal começou a me reconhecer na rua. Aquele negócio louco. E aí está o que está hoje, graças a Deus, o reconhecimento e o carinho das pessoas aí maravilhoso. Com quanto tempo? Mas, Claudio, sabe que é incrível isso, cara? Porque ele acabou de descrever o que o Shakespeare fazia, que era descrever a emoção, cara. Não é pouco, não. Não, sem dúvida. O cara está contando uma história, né? Passando uma história de uma emoção, de um sonho, não foi isso que você falou? Um sonho realizado. Certa vez, o Banco de Sangue aqui de São Paulo precisava de uma doação. Então, o Fabinho chamou o pessoal do YouTube Space. Aliás, o Banco de Sangue chamou o pessoal do YouTube Space para entender qual que seria o youtuber... Para comunicar. Para comunicar. Eles buscaram vários nomes, né? Pessoas da Globo, pessoas de realmente relevância, notoriedade. E o Banco de Sangue falou assim, pessoal, não fica perdendo o tempo e a cabeça buscando uma pessoa, não. Chama o Fabinho da Hornet. Que é o cara que vai mais engajar pessoas aqui. Que história foi essa, Fabinho? Que você colocou fila no Banco de Sangue lá com muita gente. Olha, eu fiquei realmente surpreso. Porque uma coisa é você chamar uma pessoa para ir tomar um sorvete na praça. Outra coisa é você chamar uma pessoa para ir doar sangue. Para ir para uma agulha na veia. E vai ficar lá, vai ver aquela bomba mexendo, agulha aqui. O que consola, às vezes, é o lanchinho no final. Falaram, vai ter um lanchinho no final. E para você ver como é que é esse mundo de internet, esse mundo de YouTube. Eu estava acidentado, foi um acidente muito grave. Eu rompi a minha artéria femoral, né? Eu estava precisando das 28 bolsas de sangue. E eu não podia, porque eu estava na UTI, fiquei um mês na UTI. Eu não podia chamar as pessoas para fazer esse tipo de campanha. Não tinha como. Então, as pessoas se conscientizaram. Eles buscaram essa informação no hospital. Os próprios caras sabiam. Os próprios seguidores ficaram sabendo do meu acidente. E se organizaram. Se organizaram, fizeram uma campanha nas redes sociais. Espalharam isso. E eu precisei das 28 bolsas de sangue. Então, eu consegui as 28 bolsas de sangue. E eu repus o estoque inteirinho do banco de sangue. A mulher do banco de sangue, ela entrou no meu quarto. Ela entrou com dois olhos desse tamanho. Ela falou, meu Deus, o que você faz, moleque? Quem é você? Aí eu peguei e falei assim, nossa, mas pela morte. Eu estava assustado. E eu falei, nossa, mas pelo amor de Deus, não fui eu. Ela falou assim, a gente queria agradecer você. Porque além de você usar as 28 bolsas de sangue que você precisou, você repôs o estoque inteirinho de sangue. E ela me deu uma lista. Ela quase entregou chorando na minha mão. A lista tinha páginas e páginas do nome dos doadores que doaram sangue para mim. Eu estou com uma dúvida que eu preciso, assim, eu não consigo deixar ela dentro do peito. Eu queria saber o seguinte, você, na verdade, é o Marco Luke fazendo um personagem. Meu, olha... O cara é um super comunicador. Você não é o Marco Luke fazendo um personagem. Não é. Sou muito fã, admirador, mas não sou. Não tem pergunta para o Fabinho, pergunta para o Tass. Pode mandar para a gente. O Caio está aqui conosco. O Caio Lima está aqui ao vivo. Tem uma pergunta já, Caio? Já, temos já. Vamos lá. Antes de eu liberar primeiro, eu tenho uma pergunta minha para o Tass. Eu acompanhei muito o Castelo Rai-Tim-Bum. Para mim, foi uma coisa que significou demais. E eu queria saber o que isso significou para você, para o seu trabalho. Como que foi? Olha, significou que hoje eu encontro os meus alunos e eles têm barba. Mas, olha, é uma das coisas mais, assim, que mais me emocionam, de verdade. Porque eu tive, eu acho que eu tive uma sorte, né? Eu me sinto muito abençoado de ter feito televisão durante todos esses anos. E aí que eu me identifico muito com o que o Fabinho está falando aqui. Porque é nessas horas que você dá uma vasculhada se o seu coração gostou daquela ideia. Então, fazer programa para criança, aquilo me apaixonou de um jeito. E aí, quando você faz com essa intenção, com esse combustível, o resultado é muito legal. O feedback que você tem das crianças, aquele carinho é uma coisa verdadeira. É o mais sincero que existe e o mais cruel. Quando elas não gostam de você, elas falam pra lá. E aqui pega a porta aqui no peito, né, meu? E aí, vem uma novidade agora, né, Taz? O Taz lança agora em novembro. Isso. O novo canal dele no YouTube. Ele passa a ser um YouTuber de fato. Vamos lá, torceiros. Vamos lá. Vamos lá. Agora eu tenho. Vamos lá ser colegas. Tá vendo aqui, ó? A primeira collab. A primeira collab, né, do Taz com o Fabinho da Hornet acontecendo aqui ao vivo no estúdio Renault. Eu, ao lado de Fabinho da Hornet, eu me sinto um YouTuber à lenha. Sabe? Não. O YouTube era à lenha da era pré-histórica. Digamos que você precisa ser um pouco lapidado, mas... Sensacional. Sensacional. Que maravilha. Agora me disseram, Fabinho, que eu terei que mandar nudes. Você acha que eu tenho que mandar nudes? Olha, se eu tenho... Se eu tenho que mandar nudes... Não vai dar certo. Eu não vou assistir, Fabinho. Eu não vou ver. Fala um pouquinho pra mim. Hoje o Taz teve uma entrevista aqui exclusiva, muito em breve, nos nossos canais, no canal do YouTube da Renault. Uma entrevista com o presidente do Google, o Fabio Coelho, esteve aqui com a gente hoje, com o Taz. Uma entrevista exclusiva. O que ele revelou de interessante sobre o que vem para o futuro da comunicação? Quais são as tendências? O que você conseguiu extrair do Fabio Coelho nessa entrevista, Taz? O Fabio Coelho raramente dá entrevista, né? Você sabe disso, né? Exatamente. Puxa, foi uma honra incrível. O Fabio Coelho é um cara que eu admiro há muito tempo. É uma loucura, gente, pensarmos que o Google é uma empresa que existe no planeta há 10 anos, cara. Só faz 10 anos que o Google foi inventado. Então, o Fabio revelou muito sobre como lidar com essa aceleração. como que uma empresa que foi criada por dois estudantes para ajudar colegas que queriam estudar e não achavam as aulas, faltou na aula, não sei o quê. Eles criaram um sistema de busca dentro só da faculdade deles, que você colocava na busca, química, matemática, não sei o quê, pum, e achavam os arquivos, né? E aí ele sacou que isso poderia interessar muita gente, hoje os caras servem, no mínimo, a metade da população do planeta é cliente do Google, né? Então, ele falou muito sobre isso, assim, como manter a inovação num mundo tão competitivo, né? Ele falou uma coisa que me tocou bastante, assim, porque a gente estava, obviamente, falando de tecnologia, falando de negócio e tal. E, de repente, ele traz um assunto, eu fui querer cutucá-lo, que tipo de profissional que vocês contratam? Eu fui querer arrancar do cara alguma informação para vocês que estão aí, para vocês que se interessam por tecnologia, para vocês que estão entrando no mercado de trabalho, né? Tipo de profissional que vocês contratam? Dá uma dica aí para quem quiser procurar vocês. E ele usou uma palavra que é diversidade. Sem dúvida. Eu acho isso, uma empresa, assim, você fala, não, eu vou querer só o CDF, eu vou querer só o que tira nota alta. Isso é claro que eles gostam também, mas eles premiam muito gente que pensa diferente, gente de classes diferentes. Eles não acham legal ter gente só, entendeu? Mais um site e tal, né? É muito bacana. Então, pessoal, acompanhem essa entrevista exclusiva do TAS com o Fábio Coelho, espetacular, nos nossos canais no YouTube. Caio Lima, nosso Community Manager. Olha que cargo, puxa vida, que Community Manager. Galera, mandem perguntas aí para a gente, estou acompanhando aqui ao vivo. Tem uma pergunta agora para o Fábio. Como é que eles podem mandar perguntas? Comentário no Facebook, no YouTube, no Twitter, em qualquer lugar a gente está monitorando. Onde quiser, está rastreado. Então, temos uma pergunta aqui para o Fábio, do Arthur Ferreira Dionísio. Fábio, a sua recuperação foi rápida? Olha, minha recuperação não foi rápida. Eu fiquei um mês na UTI, peguei uma bactéria hospitalar na UTI, tive que ficar sete meses deitado em uma cama, sem poder levantar. Inclusive, aquela rainha que está lá fora, que é a minha mãe, Ivete dos Santos, que eu tanto amo, que teve que cuidar de mim. E a Ivete dos Santos, eu achei que era mesmo. É mais linda que ela. Então, assim, demorei minha recuperação total, incluindo fisioterapia e tudo mais, dois anos aproximadamente. Cara, eu já fiquei quatro meses numa cama, eu fraturei os calcanhares. Eu sei o que é ficar numa cama. Você fica limitado. Como que ficou a sua perna? Virou um palito, não é não? É, parece que eu tomei, sei lá, pílula de emagrecimento só da perna, só fez efeito na perna. Ficou só o palito do churrasco. E aí, acabou. Tudo tem um porquê na nossa vida, né? Nada acontece por acaso. Então, eu acho que tinha algum propósito pra eu ter aquele acidente, precisava acontecer algumas coisas. E foi uma coisa, não vou falar pra você que foi bacana, porque eu sofri demais. Mas eu me aproximei muito mais da minha mãe, né? Tinha uma visão das coisas diferente, eu parei pra pensar, eu tive tempo pra pensar. Então, a minha vida, ela mudou, né? Eu consegui mudar minha vida pra melhor, dar mais qualidade de vida pra minha mãe, graças a Deus. pra minha família. Mas pergunta aí, Caio. Temos aqui, Juliana Maia perguntou pra vocês dois quais os carros que vocês viram ali na estante, que vocês mais curtiram. Pode começar. Posso começar? Olha, eu gostei daquele Fórmula 1. Inclusive, deve ser um dos mais rápidos daqui. Não, olha, tem carros incríveis aqui, né? Tem um carro esportivo, que eu não vou saber falar o nome dele, do lado da Fórmula 1. O Sandero RS Grand Prix. O Grand Prix, ele tem 500 cavalos. Não, esse é o RS01, aquele esportivo ali do lado. É o esportivo ali do lado. Exatamente, 500 cavalos de potência. 500, você já pensou um carro? Nossa. 500 cavalos de potência. E eu fico pensando, quanta tecnologia dele que é usada depois pros carros que a gente dirige, né? Pessoal, Fabinho, muito sucesso pra você. Obrigado pela presença, cara. É incrível que seu canal continue crescendo. Você é um cara muito carismático, um cara muito talentoso. Não tenho certeza, né? Não tenho dúvida que você vai realmente explodir, né? E seu canal vai continuar crescendo. Você é um cara de muito talento, de fato. Tass, obrigadíssimo pela presença. E agradeço. É uma honra entrevistá-lo. Eu como jornalista sempre sonhei com essa oportunidade. Então, muito obrigado por estar aqui do seu lado. Obrigado mesmo. Entrevistando. Caio, obrigado pelo apoio, pelo suporte. Amanhã nós temos Pyong Lee aqui ao vivo, hipnotizando as pessoas dentro do estúdio, fora do estúdio. Acompanhe, então, a partir das 9 horas ao vivo aqui, direto do Estúdio Renault. Grande abraço, pessoal. Até logo. Amém.